Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina 2019. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá para a questão de hoje. Acompanha comigo aí a leitura. Uma das suas principais características é oferecer dados apenas para a leitura. Letra A, RAM. Letra B, ROM. Letra C, CPU. Letra D, Setup. E a letra E, CMOS. Bem, pessoal, quando nós falamos principalmente de memórias do computador, que é o que descreve boa parte das alternativas aí, porque a letra A é um tipo de memória, memória RAM. A letra B também é um tipo de memória, memória ROM. Ali a CMOS também é um tipo de memória. Aqui, na verdade, só CPU e Setup, que não são tipos de memória. Então vamos organizar o nosso estudo assim. Quando a gente fala sobre a sigla ROM, R-O-M, essa sigla vem de Read Only Memory. Quer dizer, traduzindo para o português, memória somente de leitura. Então a própria sigla da memória ROM significa memória somente de leitura. E ela é conhecida como uma memória não volátil, que o seu conteúdo não é apagado quando o computador é desligado. Quer dizer, mesmo que eu desligue o computador, todos os dados que estão armazenados nos microchips de memória ROM serão mantidos. Quer dizer, ela não perde os dados na ausência de energia elétrica. Isso significa que ela não é volátil. Agora, por que chamar ela somente de leitura? Porque os dados que estão aí gravados dentro desse microchip de memória ROM, eles são gravados pelo fabricante desse microchip. Para o usuário, a memória ROM é uma memória somente de leitura, que ele pode apenas realizar a leitura dos dados que já estão gravados aí dentro desse microchip de memória ROM. Então quem grava no microchip de memória ROM é o fabricante do componente. O usuário só vai realizar a leitura dos dados que ali estão armazenados dentro desse microchip. Outra dica importante sobre a memória ROM é saber que ela é conhecida como uma memória permanente. Isso quer dizer que os dados permanecem armazenados na memória ROM, mesmo na ausência de energia elétrica, porque ela não é volátil. Isso significa dizer que os dados são permanentes, que é diferente da memória RAM, que os dados são temporários. Então quando a gente fala da memória ROM, ela é uma memória permanente. Um exemplo clássico de programa armazenado em microchips de memória ROM é o chamado BIOS, que é o Sistema Básico de Entrada e Saída, e é um exemplo de recurso que pode ser armazenado em memória ROM. Então tem muitos computadores que possuem esse programa chamado BIOS, Sistema Básico de Entrada e Saída, que serve para inicializar o sistema, e muitos desses computadores, esse programa chamado BIOS para inicializar o sistema, está armazenado em microchips de memória ROM. Outros podem estar armazenados também em microchips de memória flash. Mas BIOS é um bom exemplo de software de programa armazenado em microchips de memória ROM em muitos casos. Bem, pessoal, quando a questão então sugere ali, quando a gente vai fazer a leitura, diz uma das suas principais características é fornecer dados apenas para leitura, a resposta tem que ser ROM, da letra B de Brasil, porque o termo ROM significa exatamente isso, memória somente de leitura. Não era RAM, a sigla RAM significa memória de acesso aleatório, e a memória RAM é de leitura escrita. Observa, então, o que difere a memória RAM da memória ROM é que a memória RAM é, primeiro, não é somente de leitura, a memória RAM é de leitura escrita, e, segundo a memória RAM, é volátil. A memória RAM perde os dados na ausência de energia elétrica. Bem, pessoal, então, aqui, de fato, ficou a nossa letra B de Brasil como gabarito. CPU, da letra C, é a unidade central de processamento e é o processador do computador, onde os dados são processados de forma centralizada. Setup é um programa que muitas vezes vem armazenado também na memória ROM, mas Setup é um programa muito utilizado para alterar as configurações de inicialização de um sistema. E CEMOS é uma memória de leitura e escrita, que é volátil também, e armazena também algumas configurações de inicialização do sistema. Tanto é que temos lá na placa-mãe uma bateria, é uma pilha, chamada bateria da CEMOS, que serve para manter a energia elétrica para a CEMOS não perder as configurações de inicialização. Então, aí, uma breve explicação sobre esses itens que estão na letra A, B, C, D e E. Mas a resposta aqui, B de Brasil. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Lembrando aí de deixar mensagens dizendo o que estão achando das nossas aulas. É bem importante, deixa a mensagem ali, eu sempre leio, e depois a gente vai conduzindo as aulas de acordo com essas mensagens. Valeu, pessoal! Até a próxima, então. Um grande abraço e bons estudos!